Música Olá, boa noite. Está no ar o ESB Notícias Especial, o primeiro jornal visual da Bahia. As principais informações da semana de vitória da conquista em região, você acompanha a partir de agora. A semana foi marcada por um crime que chocou a comunidade conquistense. Exposição fotográfica conta a história de vitória da conquista. E ainda, uma reportagem que diz por que tantos meninos sonham em ser jogador de futebol. Estas e outras informações agora no ESB Notícias Especial. Música Um crime que chocou a comunidade conquistense. Duas mulheres foram sequestradas e assassinadas na noite da última terça-feira. A motivação do duplo homicídio pode ter sido vingança. Música Dois acusados pelo delito foram apresentados ontem pela Polícia Civil. Adriano Silva dos Santos e Fábio de Jesus Santos confirmaram participação no crime que matou a pastora Marcilene Sampaio e sua sobrinha Ana Cristina. Além de deixar gravemente ferido o pastor Carlos Eduardo, esposo de Marcilene. Segundo os acusados, eles participaram do crime a pedido de um terceiro suspeito, o pastor Edmar dos Santos Brito. Tudo foi tramado na mente de Edmar. Edmar que tramou tudo e decidiu tudo. Edmar vinha falando há muito tempo já, né, que queria dar um susto. Não era que ele queria matar, mas queria dar um susto. Só que aí quando chegou lá ele mudou a história, disse que não podia deixar testemunha. E aí acabou matando as duas mulheres. Pediu para mim atirar, eu falei que não atirava não. Falei que não atirava não, que a mulher estava chamando por Deus. Aí ele então ia matar de pedra mesmo. E aí começou a perdejar. Seguiram as vítimas desde a cidade de Conquista, pela estrada da Barra do Chóssi. Se aproveitaram o momento que as vítimas pararam durante a viagem, abordaram as vítimas e terminaram executando o crime. O Eduardo, o senhor Eduardo, conseguiu fugir, porque havia sido sequestrado, separado, conseguiu fugir. Mas infelizmente a sua esposa e a prima da mesma foram vitimadas na própria estrada da Barra. De acordo com o delegado que investiga o caso, o crime foi motivado por vingança. Já havia uma desavença entre o pastor Edmar, o senhor Eduardo e sua esposa por conta da igreja. Eles eram todos da mesma igreja. A pastora terminou saindo dessa igreja e juntamente levou vários fiéis com ela. E aí começou uma desavença por conta disso. E durante esse período eles tiveram algumas discussões e ele terminou planejando isso como forma de vingança. Nós acreditamos que realmente a motivação tenha sido vingança. Agora, a polícia está à procura do suposto mandante do crime, o pastor Edmar dos Santos Brito. Nós estamos em diligências continuadas. Nós pretendemos ainda prender em flagrante delito o pastor Edmar. Esperamos que consigamos êxito. Se não conseguirmos, nós vamos representar pela prisão preventiva do mesmo. 502 reais e 65 centavos. Esse é o preço da multa prevista para aqueles que jogam água suja nas ruas em Vitória da Conquista. Desde setembro de 2014, jogar água suja na rua, como nessas imagens que você está vendo agora, é infração e pode render multa. A medida tem como objetivo assegurar dois pontos. A qualidade do asfalto que cobre as vias públicas e, claro, a saúde da população. Ambos podem ser altamente afetados pelo descarte inadequado da água servida. A água servida é toda a água que foi utilizada dentro da residência. Água que contém detergente, sabão, óleo, gordura. Então, ela foi utilizada ali e ela se tornou uma água que deveria ser e deve ser canalizada para a rede de esgoto. Essa água, quando ela é jogada nas ruas, ela causa um prejuízo enorme. Porque viram a questão de saúde pública. De uma certa forma, gera um odor insuportável, traz problemas com doenças, com mosquitos e uma série de outras questões que a prefeitura não deseja. Segundo o secretário de Serviços Públicos, em Vitória da Conquista, esse hábito tem sido recorrente. E em toda a cidade. Não apenas em bairros periféricos, como se pensa. Mas, ainda segundo ele, a fiscalização tem sido intensificada. Olha, nós ainda temos muitas ocorrências na cidade toda. E é por isso que é importante a gente estar atento para que essa água servida não seja jogada na rua. Não seja jogada nas vias, no asfalto, no calçamento. Ainda que não tenha ainda o calçamento, nem o asfalto, essa água servida vai causar um transtorno muito grande à população, podendo ser notificado, autuado e depois multado por isso. A multa prevista para aqueles que jogam a água suja nas ruas é de R$ 502,65. Mas, para que a legislação seja cumprida, a colaboração da comunidade é fundamental. Para isto, basta entrar em contato com a gerência municipal de posturas. E se a população se sente prejudicada, pode utilizar do telefone 3420 7021 e fazer a denúncia, que a fiscalização irá, de forma inclusive educativa, alertar aquela pessoa e dar os prazos necessários para que ela faça ali as reformas para que não cause esse prejuízo à população do município de Vitória da Conquista. E a seguir, consumo da carne de frango é alternativa para quem quer economizar. Voltamos em instantes.